Fala aí galera, Bruno Castanha aqui, tô aqui com o Mário Sérgio, Total Esporte Rio, estamos aqui no Maracanã pra gente fazer a cobertura do jogo das estrelas, o jogo do Zico, não é isso Mário? É isso, e agora às 4 horas tem a preliminar com o jogo dos artistas, o Nego do Borel, o MC Smith, o Gabi Gordo tá presente também, e a expectativa é de uma grande festa né Bruno? E mais de 55 mil ingressos vendidos, e é isso. Às 6 horas a bola rola com o time do Zico, com o time da galera, e é isso. Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui ó, nossa professora querida aqui, ensinou muito pra gente aqui ó, Cris de Sá. Olha que orgulho de vocês estarem aqui fazendo, ali, celular, microfone, gostei de ver, fiquei orgulhosa. Só o começo, só o começo. A gente teve uma boa aula né? Muita, muito boa aula, nisso tudo aí, aprendeu muito. Essa é Cris de Sá. Fim de jogo. Espero que rolem muitos novos alunos, novas possibilidades, aprendizado, que vocês, é, só tenha sucesso aí pra frente, tá bom? É verdade. Valeu Cris, obrigado mesmo. Bom trabalho, viu? Pra gente. Então é isso galera, a gente vai, daqui a pouco, começar as entrevistas aí, acompanha a gente aí no Instagram, no canal, no YouTube, e tudo né? Tem que se inscrever lá. Valeu, daqui a pouco a gente volta aí. Rapidinho aqui, primeiro parabéns, mais um ano incrível na sua carreira, mas isso com certeza é o maior de todos né? Sim né, foi um ano muito especial, um ano vencendo a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, então tenho que agradecer a Deus e por tudo que a gente viveu. Espera o que agora de 2020 aí, mais sede pra ganhar? Sim, ainda tem que conquistar muitos títulos pelo Flamengo, então ano que vem a gente possa voltar e fazer um grande trabalho. Esse braço aí, não aguenta levantar tanta taça aí? Já levantou muita taça esse ano aí, tem que ficar forte pro ano que vem levantar mais taça ainda né? Sim, não, descansar bem pro ano que vem poder brigar aí, se Deus quiser levantar mais taça. Valeu, parabéns aí. Guga, como é que foi esse ano pra você na sua avaliação aí? Foi um grande ano também né? Agora chegando na seleção também pra disputar o pré-olímpico. Com certeza, pô, um ano de muitas conquistas individuais, pude jogar grandes campeonatos, pude chegar à seleção olímpica e graças a Deus mais uma convocação pra um campeonato muito importante que a gente tem agora em janeiro. Então acho que foi um ano importantíssimo pra minha carreira. Eu só tenho a agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar vivendo tudo isso. E esse impossível interesse do Flamengo agora no seu futebol, o que você tá achando disso aí? Não, acontece, né? Isso é fruto do meu trabalho. Eu trabalho pra isso. Meu sonho realmente é chegar a um grande clube na Europa. Então eu vou me dedicar ao máximo, mas eu tenho um contrato com o Galo. Então eu vou fazer de tudo pra exercer meu trabalho e dar alegria pra torcer do Galo. Valeu, Guga. Parabéns e bom campeonato agora no pré-olímpico aí. Valeu? Valeu, muito obrigado. E Gama, como é que é participar dessa festa aí? Cheio de craque, né? Você mais um craque. Aquele zagueiro que não fazia falta. Era difícil fazer uma falta. Como é que é participar dessa festa aí? É muito bom, né? É muito bom porque a gente vem aqui pra encontrar ex-colega e a gente também vem pra fazer um serviço, né? Que o pessoal gosta muito de ver ex-jogador e tem alguns que estão jogando ainda. Isso aí vai ajudar muito, né? Se é pra ajudar, a gente sempre vai estar aí. E grande dupla também com o Juan, né? Uma das maiores duplas também, com certeza, aí do futebol nacional e mundial, né, Gama? Ele não jogava nada, mano. Grande do Juan, craque, dentro da bola aí. O Gamarra acabou de passar aqui. Uma das maiores duplas aí, com certeza, que formou no Flamengo. Dois zagueiros clássicos, né? Poucas faltas. Mas ele passou agora e falou que o Juan não jogava nada, não. Claro que não é brincadeira, né? Não. Passa o professor, depois atrás vem o aluno. O Juan é cracaço mundial. E por causa do que o Gamarra falou brincando, ele falou que foi a maior dupla. Com certeza que ele jogou aí. E o Juan, fala pra gente esse ano do Flamengo maravilhoso, né? Esse ano de 2019. E o que a gente espera também agora pro ano de 2020? Não, o Gamarra, antes de tudo, é um amigo, né? Brinco assim, porque me ensinou mesmo os caminhos das pedras. E o Flamengo, né, continuar nessa crescente e buscando os títulos. Com certeza. Valeu, Juan. Obrigado aí. E por ano dessa festa bonita aí do Zico, vocês que foram campeões 81 da Libertadores Mundial com o Flamengo. Esse ano o Flamengo quase conseguiu também ganhar o Mundial, né? É, pra gente é sempre um prazer participar da festa de um amigo, ao qual nós jogamos durante seis, sete anos juntos aí. Então é prazeroso e voltar ao Maracanã melhor ainda, né? Porque o Maracanã foi a nossa casa durante muitos anos. E eu que fiquei uns três anos sem poder participar. E estou de volta agora. Mas, com certeza, é uma grande festa. Andrade, você que foi campeão brasileiro, né, pelo Flamengo também, como treinador em 2009. O Flamengo voltou a ganhar agora o Brasileiro, depois de dez anos. E agora, pra esse ano de 2020 aí, o que você projeta aí pro Flamengo nesse ano? Ó, acho que mantendo esse grupo, acho que a tendência é ganhar o que ganhou e talvez ir atrás do Mundial, né? Agora é a grande caça ao Mundial, ganhar o Brasileiro, o Libertadores e trazer esse Mundial aí, que nós chegamos bem próximo, mas não conseguimos. Mas, com certeza, esse time vai estar melhor preparado, vai ter mais conhecimento dentro de campo e o Mundial vai vir dessa vez. Com certeza, obrigado Andrade, bom jogo. Coisa rápida, coisa rápida, duas perguntinhas, coisa rápida, coisa rápida, coisa rápida. Revelação do campeonato, aqui participando pela primeira vez no espetáculo do Zico. O que é pra você, depois de uma grande temporada estar aqui hoje? Cara, pra mim é uma alegria muito grande, porque jogar um jogo é bom, mas jogar o jogo do Zico ainda tem uma importância maior, tem um peso maior, né? Então, recebo com muito carinho, com muita gratidão e eu espero aprender o máximo com eles. O Michel hoje vai jogar aí com a torcida do Flamengo, cheia aí, provavelmente pedindo seu nome aí pra esse ano de 2020, né? Eu só agradeço o carinho e a atenção de cada um deles, certo? Mas eu não posso esquecer que eu tenho um contrato com o meu clube, onde eu tenho que ter respeito e muita honestidade em cada um dos outros. Só mais uma pergunta, o ano foi espetacular, as festas de confraternizações também, né? Porque na terça-feira, contra o amigo do Fernando, contra o amigo do Alexandre Pires, você acabou com o jogo. Cinco, né, do Michel? Seis. Seis gols do Michel. Expectativa de muitos gols hoje também? Sim, mas era o Amaral que o Denis que ficava atiçando, falando, não, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que fazer gol. Aí eu ia lá e fazia, mas brinquei um pouco, aonde eu pude me divertir e dar um pouquinho de alegria para as pessoas. Vai jogar no time do Zico ou contra? Acho que é contra, mano. Valeu, Michel. Esse é o Michel, o cara é brabo, hein? Beleza. Bom. Uma grande festa aqui hoje no Maracanã, memorando também o título da Libertadores. Se fosse o Mundial, estaria muito mais completo. Como é para você estar participando mais uma vez desse evento? Estou feliz, né? É a primeira vez que eu estou podendo comparecer. O ano passado eu não consegui vir na partida. Apesar de estar aqui no Rio, eu estava trabalhando, não consegui vir. O Júnior já é o terceiro ano que ele me convida já e esse ano eu consegui comparecer. Estou feliz por estar participando. É um evento maravilhoso, ainda mais com o ano que o Flamengo teve, né? Campeão Brasileiro, Libertadores, da Campeonato Carioca. Um ano mágico aí para a torcida flamenguista. E, para mim, felicidade fazendo parte aqui hoje, poder estar participando da festa aí. Quem sabe aí contribuir um pouco mais de carinho, dar um pouco mais de alegria para o torcedor. E hoje se sair o gol, como é que vai ser essa comemoração? Tem a febre do Gabigol aí, né? Aquela comemoração. Sai hoje ou não sai? Eu estava até conversando com um amigo nosso aqui, que eu joguei, acho que umas 5, 6 vezes no Maracanã ao longo da minha carreira. E eu nunca marquei um gol aqui. A única vez que eu marquei um gol, eu saí para comemorar. Só que o juiz anulou o gol com o Fabão, fez falta no goleiro, o Fluminense de São Paulo. Quem sabe hoje eu consiga fazer um gol aí. Mas a comemoração vai ser normal, estilo grafite mesmo. Então, está certo. Obrigado, grafite. Está aí. Olha o Total Esporte Rio. O lateral mais ofensivo que eu já vi jogar na minha vida. Eita. O que espera? Tem gol hoje? Do 5? Espero que sim. O meu é difícil, né? A caiotinha sempre funciona. Ah, mas é... Mas vamos tentar, né? Muito bom, né? Vamos tentar. Fiz alguns. Muitos. E fiz três, um jogo só contra o Furiburguense. Mas naquela época, né? Hoje eu estou cansado. Aquele tribula de todo mundo. Hoje eu estou mais cansado. Mas vamos tentar. Não vou prometer não, porque eu não sou artilheiro. Mas eu não passo quem sabe. Então está certo. Obrigado, Edson. Bom jogo. Maracanã, hoje, né? Uma grande festa no Maracanã. Está recebendo grandes jogadores, 10 jogadores. Você que foi um dos maiores camisas 10 do futebol carioca. E também futebol brasileiro. Como é para você estar sempre participando aqui a convite do Zico? Na primeira, é uma honra participar de um evento que o Zico está fazendo já há algum tempo. E que tem um resultado diretamente voltado para as pessoas mais necessitadas. Para as pessoas mais carentes. Então, acho que esse é um momento muito especial. Reunir esses jogadores todos. E acho que é o peso do Zico. É o que ele representa. Não só como jogador, mas como pessoa. Então, hoje eu estou aqui para isso. Para ficar aqui e falar assim, ó, estou aqui e participar dessa grande festa dele. E que realmente é algo muito especial. Então, parabéns. Galo. Obrigado, Thay, Roberto. Para você estar participando dessa grande festa? Uma grande alegria, né, cara? Uma grande felicidade. Um prazerzaço. Reencontrar amigos. Participar desse jogo. Esse jogo já faz parte do calendário do futebol brasileiro. Todo mundo espera esse jogo entre o Natal e o Ano Novo. O trabalho social que o Zico faz, que ele coloca sempre na frente das coisas que ele faz. É sensacional. E esse jogo é mágico, cara. Show de bola. Obrigado, Thay. Valeu, cara. Jorginho, por favor. Jorginho, Total Esporte Rio é um grande espetáculo, mas também um jogo beneficente, né, que ajuda muita gente. E você está participando dessa festa. Você que tem um projeto também. Como é para você? Qual o sentimento que você tem de poder estar ajudando hoje? É maravilhoso, realmente, essa iniciativa do Zico começou mais acanhado lá no CFZ, agora chegando aqui no Maracanã. A gente fica muito feliz com isso. É uma forma de contribuir. E, ao mesmo tempo, de rever a rapaziada, de abraçar o pessoal e reviver novamente momentos marcantes na nossa carreira. E esse ano do Flamengo, um ano muito vitorioso, né, não conquistou o Mundial, mas qual a retrospectiva que a gente faz com o Carioca, com a Copa Mickey, com a Copa Libertadores, brasileiro, para você? Como é que você se sente participando e também, assim, tendo uma recordação dos tempos que você jogava? Um dos anos mais marcantes para o Flamengo, principalmente diante de anos que se passou, que ele batia na trave. Foi um ano importantíssimo, mesmo não ganhando o Mundial. Com certeza o torcedor vai lembrar sempre, para sempre, dessa equipe que fez história, a começar no trabalho do Abel e depois no Jorge Jesus, fez história nesse ano de 2019. Show de bola. Obrigado a todos. Claudio Adão, o homem gol da nação, o que esperar de você hoje nessa partida aí? Ó, hoje eu não vou jogar, hoje eu estou com uma contisão no joelho, não vou jogar, mas fica para o ano que vem. É melhor ficar bom no joelho para poder desenvolver alguma coisa, que o velho tem que se cuidar. O filhão joga hoje? Joga, vai jogar. Ah, então se tiver gol do Felipe, gol do pai também. É o DNA. É o DNA. Obrigado, obrigado. Obrigado, Claudio Adão. Zico, profete. 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 Obrigado. E aí Bruno, grande ano para vocês, também para o seu time no Atlético Paranaense. E você também agora na seleção olímpica, o que você pode falar desse teu ano especial? Foi um ano muito especial, certamente o melhor ano da minha carreira, Copa do Brasil, na seleção da CBF. Eu fico muito feliz, espero que 2020 possa ser ainda melhor. Agora é com a seleção, pré-olímpico, vai tentar classificar para as Olimpíadas. É, com certeza, a gente está focado nesse pré-olímpico, sabemos que é uma competição difícil, no qual só passam dois. Então a gente tem que entrar muito focado para poder estar em Tóquio. E você também está com o nome ventilado em vários clubes da Europa, no Atlético Madrid, Benfica, e também saiu agora o Flamengo. Você que passou pela base do Flamengo e hoje a torcida toda aí, o que você pode falar também sobre esse ano 2020? Olha, tudo especulação, ninguém entrou em contato comigo, não recebi ligação de ninguém. Vamos ver quando a janela abrir, se vai pintar alguma coisa, mas até agora não tenho nada com ninguém, só com o Atlético. Valeu, obrigado, Bruno. Aí, Obina, festa bonita e para você, em especial, voltar a jogar no Maracanã com a torcida, a maioria do Flamengo. Não, é sempre bom, né? É sempre bom, quando a gente se trata de Flamengo, como eu falei, é incrível a gente voltar ao Maracanã, ver o torcedor gritar seu nome mais uma vez. Pô, isso é inacreditável, né? E eu que vinha sem jogar há muito tempo, né? E aí, vim para uma festa como essa. Pô, fico muito honrado de estar aqui, ainda mais com o torcedor do Flamengo, tudo aí gritando o meu nome. Isso é... eu levo para o resto da vida. E Obina voltar no Maracanã, tem que ter gol do Obina. Teve gol do Obina e o grito, né? Obina é melhor que eu estou aí. Não, é, às vezes a vida dá um pouquinho de sorte, né? No Maracanã, a nossa casa, onde eu joguei quatro anos. Então, dá uma sortezinha. E, às vezes, acontece que sempre no finalzinho eu arrumo alguma coisa. Mas, graças a Deus, o gol saiu. Acho que o mais importante é a festa que o torcedor fez. E você, Obina, que foi campeão pelo Flamengo e agora viu esse ano mágico aí, que foi o Flamengo em 2019, né? Ganhou praticamente tudo, só faltou um Mundial. E fala um pouquinho desse ano agora também. O que espera o Flamengo agora em 2020? Ah, um ano incrível, né? Um ano incrível para os torcedores, né? Foi extraordinário para os jogadores. O empenho que teve o treinador, o Jorge Jesus, né? Deu uma cara incrível para o Flamengo. O que a gente espera em 2020 é que continue, né? Continue nessa mesma batida, não deixe cair. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, é esquecido, né? Ainda mais o que foi feito esse ano, né? Vai ser muito mais difícil o ano que vem, porque as outras equipes se reforçam para isso, para que não deixe acontecer. Então, os caras têm que estar muito mais focados e tenho certeza que vai ser mais um ano mágico o Flamengo. Com certeza. E aquele lance no final do jogo ali, cara? Então, é. Eu não tinha baixado a cabeça. Acabei chutando a bola um pouquinho mais forte do que eu deveria. Como sempre fiz, né? E acabei não vendo o garoto. Agora estou naquele negócio, né? Agora estou pedindo desculpa. O Zico vai te chamando que vem de novo, né? Eu não sei, não. Mas o que eu peço é que não tenha acontecido nada. Pelo que eu vi, não. É mais o susto. Mas, mesmo assim, a gente fica triste porque ser um garoto, né? Como eu falei, às vezes vai acontecer que ele joga na divisão de base, vai bater nele, vai ser gol. Então, dessa vez foi um pouquinho mais forte. Eu acho que peguei um pouquinho bem na bola, que não era para pegar dessa vez, era para jogar por cima. E aí acabei acertando, mas... Acontece. É que o negócio acontece. Valeu, Bina. Obrigado aí. De nada, que é isso. Dílio, mais uma festa bonita. Eu sei que participa há muitos anos aí com o Zico, agora jogando contra, né? É uma festa bonita. A gente gosta, mas jogar contra o Zico não dá, né? A gente está no outro time, mas é a mesma coisa, né? A gente brinca aí, é uma brincadeira muito bacana que a gente faz, né? Principalmente quando é a maioria, toda a geração do Flamengo que jogou aí. A gente tem muita disponibilidade de estar jogando sempre aí, pelo Flamengo aí, né? Eu acho que esse evento aí de final do ano é muito importante, não só para mim, mas para todos os jogadores. Com certeza. Mas muita qualidade ainda, né? Com certeza. Muita qualidade. Tem muita qualidade aí. Você vê que o Rafinha aí, a geração nova jogando com a gente aí também, Paquetá, né? E é Vitor Ribeira, que é o mágico do futebol, né? Então a gente fica muito feliz de estar participando com esse grupo aí todo. E a Dilio, esse ano do Flamengo foi inesquecível, né? Um ano mágico. E o que espera agora para 2020 aí? Exatamente. Foi um ano maravilhoso, nos encheu de orgulho, né? E a gente acredita que ano que vem se manter, a gente vai ficar mais orgulhoso ainda. A meta é chegar no Mundial, né? E ganharam. Exatamente. De novo, de novo. De novo. Obrigado. Valberto, festa bonita, vários craques, várias gerações, né? É, graças a Deus. Acho que é importante participar aí com esses garotos aí. A gente pode dizer assim, né? Eu estou com 52 anos, a gente pode dizer garoto. Que estão aí brilhando aí no futebol, principalmente aí pelo Flamengo. Né? Eu acho que é muito importante a gente estar participando dessa festa aí com o Zico, com o Júnior, o Tita, a Dilio, o Andrade. Jogadores que fizeram tanto pelo Flamengo. E a gente tem essa oportunidade de participar. Uma defesa de alta qualidade ali, né? Valber, Gamarra, Aldair. Mas botaram os garotos também, o Paquetá, o Betão Ribeiro correndo do outro lado, né? É, difícil, né? São três jagueiros, nunca jogamos assim profissionalmente junto. Tentamos fazer um bloqueio ali, mas o meio campo ali a gente estava um pouco frágil, né? E a velocidade dos caras não tem como acompanhar. Os caras estão jogando, estão voando, tudo garoto. São três craques aí, é fácil jogar também, né? É isso aí. A gente, na hora que conversou ali, um pela esquerda, outro pela direita, outro pelo meio. E a gente vai se trozando ali no campo mesmo, a gente já vai fazendo. Valeu, Valber, obrigado. Um abraço. Daí, uma festa muito bonita, né? Maracanã cheia, muito bom voltar a jogar no Maracanã, né? Ah, bonita festa. Nos anos anteriores, achei... Depois é legal também sempre participar de uma festa, mais nesse ano fantástico que foi o Flamengo. O Valber passou aqui, eu brinquei com ele, que tinham três craques no branco ali na defesa, né? Aldaí, Gamarra e Valber. Mas botaram a molecada para correr do outro lado aí, Paquetá, Everton Ribeiro. Aí fica difícil, mesmo com a classe toda que vocês têm, né? É, a classe, a idade pesando pra caramba, aguentar aquela garotada foi muito difícil. Então, é... Mas é justo que eles jogam desse jeito, acho que é importante fazer o público se divertir. O que importa é a festa, né? Que foi muito bonita. Isso aí. Valeu, Aldaí, obrigado. Carlos Germano, participando dessa festa aqui maravilhosa aqui do Jogo das Estrelas. Como é que é pra você participar, voltar ao Maracanã, onde você se consagrou? Bom, primeiro a gente sempre agradece pelo convite, né, cara? Já há bastante tempo, né? Desde a época do CFZ que eu venho participando, então isso é muito legal. E pra mim é uma conquista muito grande. Pra mim é um prêmio porque você ser convidado pelo Zico, né? E no meio de tanta gente boa, eu me sinto honrado com isso. E as festas são maravilhosas, né? Sempre uma surpresa pro torcedor. Esse ano, devido à campanha extraordinária que o Flamengo fez em relação aos títulos que teve. O Zico juntou a turma de 81, que foi campeão mundial toda pra festa, trouxe os troféus. Então, é sempre uma... as novidades que vieram de fora, né? O Bernal Amar, goleiro da seleção francesa de 98, junto com o Bartês. O goleiro do Paris Saint-Germain, você teve essa viola da seleção argentina. Então, ver essa turma toda aí junto é sempre muito bom, né? E você poder estar participando é melhor ainda. É verdade. Agora, em relação ao Vasco. O Vasco teve um ano muito conturbado, né? Mas conseguiu, agora na final do ano, dar uma alavancada na classificação. E teve a grande alavancada também em só torcedor. O que esperar do Vasco pra 2020? Cara, a gente começou um brasileiro, esse ano, não muito bom, né? Na aquisição do Vanderlei Luxemburgo, as coisas mudaram. O time ganhou mais força. Ele começou a cobrar mais dos meninos e o Vasco conseguiu uma vaga na sul-americana. Já que havia uma expectativa negativa em relação ao Vasco da gama. A gente, com toda essa adesão aí da torcida vascaína, a gente prevê um ano bem melhor. Nunca duvidei dessa adesão em relação aos pedidos, né? Ou o presidente pede pra que aconteça, pra ajudar o clube. Ou os ídolos se juntam e fazem um pedido de massa pra que isso aconteça. Talvez a ascensão do nosso rival tenha provocado isso também no torcedor vascaíno. E tem que ser dessa forma sempre. A marca do Vasco é muito grande. Eu acho que a resposta que o torcedor do Vasco deu em relação a se associar faz com que a credibilidade cresça e os investidores apareçam. O clube de futebol não necessita pra se formar grandes equipes. A gente tem exemplos maravilhosos aí que esse ano foi. Tivemos um aí. Muito bom. Então tem que ser dessa forma. Futebol não se faz sem dinheiro. Tem que ter investidor ou vascaíno. O time branco tava perdido. Você entrou, guardou o teu. E no final foi para a lateral direita. A lateral direita. Eu entrei na... O Jorginho tava na direita. Aí eu falei pra ele ficar no meio. Porque eu entrei no lugar do Andrade. E tentamos organizar ali. Mas o time deles tava mais superior. Meninos ainda que tão jogando futebol. Mas o importante é a festa. Parabéns aos Ica, aos filhos que organizam esse grande evento aqui. Fez dois. Fez um. Estávamos lá em cima. Acompanhamos a correria. A velocidade continua a mesma. A gente tenta fazer o melhor. A gente não esqueceu. Mas não dá mais pra correr com esses meninos. Uma dupla ali com o Michael. O Michael levou no fundo. Cruzou. Você só escorou. Uma dupla goiana. Foi de Goiás. Relembrando o tempo. Foi? Coisa boa. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Alex. Fica com Deus. O Castro aqui. O rei do trocadilho. Michael, mais fácil fazer trocadilho ou fazer gol aí no Maracanã? Cara, eu diria que é mais fácil fazer piada em campo. Porque lá eu sou a piada. Porque eu terei 20 minutos no sol. O clube que me botou no sol porque ele sabia que eu não ia brilhar hoje. Então ele falou, bota esse cara lá sofrendo, torrando. É melhor do que ele tentar fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu. Não teve nem gol. Não conseguiu fazer um golzinho. Cara, eu consegui dar três passos corretos. Pô, que isso. E nenhum errado. Deixa eu ver uma pergunta. Você agora que foi pra Lima, foi pra Dorra também? Não, pra Dorra não foi. Por isso perdeu. Ah. Foi exatamente por isso. Agora é o ano maravilhoso do Flamengo, né? Pô, sensacional, cara. Eu comecei a assistir futebol, graças a meu pai, em 93. Então pensa. O Flamengo tinha ido até o pinto em 92. Aí meu pai falou, filho, olha como é bom torcer pro Flamengo. Eu, tá bom, resolvi torcer. 93. E é isso, né? O resto da história a gente conhece. E esse ano valeu. É isso aí. Valeu, Marcos. Parabéns aí. Em 2020, muito sucesso aí. Valeu. Valeu, você também. Todo mundo. Bom, eu juro. Valeu. O que é ter gol? Teve gol? Teve gol. Teve gol? Fake, mas teve gol. Teve gol? Fake, porra. Fake. É? A gente fake um gol meu lá no final. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo, então? Tudo certo, valeu. Oito pão no Cartola? Quatro, que foi de mentira. Então foi mais ou menos. Você é um cartolo brabo demais. Tô podre. Esquece. Tchau. Bebeu mais tarde? Ai, tem que ter. Vou botar essa.